O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação, emano www.radiofraternidade.com.br A emissora do bem na internet 24 horas ligadas em você Os espíritos do Senhor que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos As grandes vozes do céu ressoam como os sons de trompetas e os cânticos dos anjos se lhes associam Nós vos convidamos, avós, homens, para o divino concerto Tomai da lira, fazei um início nas vossas vozes E que, no mino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus O Espírito de Verdade A partir de agora, entra no ar Ponte Viva de Luz Programa Espírita, doutrina codificada por Arran Kardec Com comentários do Evangelho de Jesus Livro dos Espíritos e obras complementares E mais notícias do movimento espírita em Nuberlândia, Brasil e no mundo Você é vínculo do Ponte Viva de Luz E monta as estrelas e a polícia Você merece estar aqui E mesmo assim você Não pode ver se é bem Deus, nosso Pai Que sois todo poder e bondade Dá-lhe força àquele que passa pela provação Dá-lhe luz àquele que procura a verdade Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade Deus, dá-lhe ao viajouro a estrela guia Ao aflito a consolação Ao doente o repouso Pai, dá-lhe ao culpado o arrependimento Ao espírito a verdade A criança o guia Ao ódio do Pai Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem Esperança para aqueles que sofrem Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores Derramarem por toda parte A paz, a esperança e a fé Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão Todas as dores se acalmarão Um só coração, um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e amor Como Moisés sobre a montanha Nós vos esperamos Nós vos esperamos de braços abertos Oh bondade, oh beleza, oh perfeição E queremos de uma sorte Alcançar a vossa misericórdia Deus, dai-nos força de ajudar o progresso Afim de subirmos até vós Dai-nos a caridade pública Dai-nos a fé e a razão Dai-nos a simplicidade Que fará de nossas almas o espelho Onde se refletirá A vossa divina imagem Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre Tal é a lei Com esta frase de Allan Kardec Iniciamos mais um programa Fonte Viva de Luz Aqui pela Rádio Fraternidade A emissora do Bem Na internet Com o propósito de levar até vocês Um pouco mais do conhecimento da doutrina espírita Um pouco mais do conhecimento Dos nossos irmãos Que já passaram e nos deixaram vários ensinamentos E hoje nós estamos Continuando aquela série de trabalhos De visitas especiais aqui em Ituiutaba Falando um pouco desse nosso grande irmão Que é a Gerânia Mendonça Netânia É, e hoje nós estamos aqui na creche Pouso do amanhecer Muito felizes Com toda a recepção Que estamos tendo aqui Isso, nós estamos aqui com o Antônio Almeida Que é presidente do Centro Espírita Ceareiros Jesus Olá Antônio Um prazer tê-lo aqui com a gente Nos ajudando a fazer esse programa hoje, tá? Prazer Sempre que for solicitado Falar de um trabalho espírita Nós estamos à disposição Bom, e pra falar com a gente Que ela vai abrir Ela vai abrir uma mensagem pra nós A nossa irmã Márcia A Tênia vai diria Segura o microfone pra nós A Márcia França vai ler pra gente Do nosso querido Gerânia Mendonça Do livro Flores do Coração A mensagem Deus Contigo Deus está contigo No sorriso que das ao teu próximo Na frase bem fazeja o irmão do caminho Na luz do perdão que ofertas ao irmão que errou contra ti No silêncio que estendes a injúria No pão que distribuis aos necessitados Na prece com que intercedes em favor de alguém No sacrifício da renúncia com que te elevas Deus está contigo Na divina esperança de cada alvorecer Sim, se queres estar com Deus Procura-o na caridade Muito bem, é isso mesmo É o programa Fonte Verde Luz Aqui em Tiltaba E nós viemos aqui pra falar um pouco desse gigante deitado Que é o Gerânio Mendonça Então eu vou aproveitar o Antônio e a Márcia Pra falar um pouquinho pra gente Do nosso irmão Gerônimo Contar um pouquinho da sua história E depois falar um pouquinho desse lindo trabalho Que é realizado aqui Na creche Pouso do Amanhecer A gente teve a oportunidade de conhecer Você pode acessar o site Nessa parte de notícias A gente colocou algumas fotos Tem um pequenino vídeo que a gente fez Mostrando um pequenino trabalho Mas Márcia, conta pra gente um pouquinho da história do Gerônimo Pros ouvintes aí do mundo inteiro estarem acompanhando O Gerônimo Um rapaz jovem Alto, forte Que tinha um sonho pela frente E que de repente a artrite hematóide deformante Pegou E foi deformando devagarinho Ele foi pra muleta Da muleta ele foi pra cadeira de roda Da cadeira de roda ele foi pra uma cama ortopédica Que ele ficou 30 anos Deitado de costas E um dia um repórter perguntando pro Gerônimo Qual era o conceito de felicidade dele Ele disse Ah meu irmão Pra quem tá deitado Há 28 anos De costas Eu queria deitar de bruxo E um dia interessante O que ele disse pra mim Márcia, você tem vontade Assim Qual vontade que você tem Na sua vida Falei Ai Gerônimo Eu tenho tanta vontade Quanta coisa que eu quero realizar Ele falou Olha a coisa que eu mais queria Que eu pudesse Arrastar no chão Se eu arrastasse no chão Eu já dava por feliz Porque era uma forma Que eu ia me locomover Então essas eram as lições Que o Gerônimo dava pra gente E ele foi sendo um pai espiritual Pra todos nós Todos nós que estávamos ali Junto dele Do leito dele Ao mesmo tempo Ele fazia Uma dinâmica conosco Muito interessante Uma dinâmica de grupo A gente lia o evangelho Ele colocava a gente Como num treinamento A falar do evangelho pra ele E era um treinamento Que eles estavam fazendo Com todos aqueles Que estavam ali ao redor Que seriam aqueles Que iam continuar a sua obra Então ele foi pra nós Um pai espiritual Um amigo E o Gerônimo tinha Uma mediunidade Incrível A gente não precisava Falar pra ele as coisas O Gerônimo Ele lia A alma da gente Ele falava pra gente Antes que a gente fosse Conversar com ele Ele já dava a resposta E o que é mais interessante Nessa convivência Que nós tivemos É que Ele era cego E nós liamos Para o Gerônimo Nós todos Líamos para o Gerônimo E o que aconteceu Com isso? Ele foi Nos evangelizando Através disso tudo Ele foi Evangelizando Cada um de nós Quando a gente lia Ele parava Em determinados Tópicos Daquele livro E nós Estávamos Quando a gente via Era um estudo Que a gente tinha ali Junto com ele Nós estávamos Estudando o evangelho Junto com o Gerônimo E ele foi um exemplo Também De muita luta De dor Porque o Gerônimo Tudo que ele construiu Foi Ele tinha uma dor Incrível Dor física E ele era capaz De espantar Essa dor Colocava um exordio Um ou dois Ou cem Debaixo da língua E ele falava O evangelho Naturalmente Ninguém percebia A dor Que ele estava sentindo E isso Para nós Ele disse Que ele Era casado Sim Ele era casado Com a dor No civil E no religioso Com o evangelho Está certo Você quer falar um pouquinho Também dele Antônio Antônio que está À frente do centro Espírita Que o Gerônimo Fundou Os Ceareiros De Jesus Atualmente Nós somos o presidente O Gerônimo Em todos os momentos Era uma convivência Muito alegre Realmente descontraído Não era Não era nada Levado assim Sisudo A fisionomia alegre Brincalhona Mas a oportunidade De evangelizar De conversar Não é Educando Levando A todos nós Não é A refletir Sobre os nossos problemas Isso foi uma constante Na nossa vida Não é Durante todo o tempo Que nós Convivemos com o Gerônimo Foi um período Realmente De grande Aprendizagem Sem dúvida Marcia Como é que o Gerônimo Foi despertado Assim Para se envolver Com a doutrina espírita E aí Teve a dificuldade E aí Ele abraçou Essa causa E não só Ficou quinto E tal Mas percorreu Esse Brasil Todo O Gerônimo O despertar Dele Foi mesmo A dor A dor Educadora E ele nos Conta Que ele tinha Um hábito Quando ele era Muito alto Ele era Musculoso Ele batia No peito E chamava ele Mesmo de Tarzan Ele batia no peito No espelho E chamava ele De Tarzan E logo que ele adentrou Ele já estava começando A ter problema nos pés Ele já estava começando A mancar muito Ele já estava Bem assim A doença já estava Começando A manifestar Ele estava Num centro espírita E veio um espírito E falou pra ele Começou chamando ele De Tarzan Os Tarzan É Rei das selvas Vai começar Pra você agora A floresta Do sofrimento Então eles prepararam O Gerônimo Pra esse Pra tudo aquilo Que ia acontecendo Com ele E eu tenho um fato Que eu conheci o Gerônimo Enxergando com um olho Ele era cego Só de um olho E o olho dele Começou a ficar Muito doloroso Além dele ter problema O olho dele Ele tinha dores Incríveis Naquele olho E Eu levei Um oculista Amigo meu Pra poder fazer Um exame No olho dele Pela dor Que ele estava sentindo E quando O oculista Falou com ele Assim Dizem que você É uma pessoa Forte Ele falou O senhor pode olhar O meu estado Ele na cama Todo torto Olha quanto Eu sou forte Ele falou Olha Você vai ficar Cego E com o olho Doloroso Infelizmente Eu tenho que falar Isso pra você Eu levei um susto Muito grande Porque era o atestado De cegueira Ele já não tinha O outro olho E fiquei assim Naquela expectativa Olhando pro Jerônimo Vendo qual era A reação dele Ele respondeu Pro médico Assim Doutor O que me impressiona Não é o meu olho Cego e doloroso O senhor sai Sem tomar do meu café Nem doce Nem amargoso Ele respondeu O atestado De cegueira dele Com uma trova Então ele Era um forte O Jerônimo Ele veio preparado A espiritualidade Dava esse suporte Pra ele Pra ele poder Entender Porque ele Quando eu o conheci Ele falou Eu vou ficar cego Eu falava Meu Deus Como que ele fala Uma coisa dessa Mas ele já sabia Ele tinha Ele tinha os flashes Em que a espiritualidade Conversava com ele E ia contando Pra ele Os passos Da via cruces dele Né E ele teve O Jerônimo Não tinha nenhum movimento Ele só tinha o movimento Do maxilar E no final da vida dele Até esse movimento Do maxilar Ficou difícil Pra gente Dar alimentação Pra ele E além Gente É até assim Hilariante Era Colocava no peito Do Jerônimo Cinco quilos De areia Direto Colocava um travesseiro De areia E a irmã dele Quando a dor Era forte mais Ele pedia Pra ela sentar No peito dele Era verdade isso Tanto que a dor dele Era imensa Então Todos nós Que convivemos Com ele E não vai pensar Vocês Que a presença Do Jerônimo Como o Antônio Disse Era uma presença Que trazia Pra nós Tristeza Não Era o contrário A gente A gente esquecia Da posição dele Ele transformava No muro De lamentação Da gente De repente A gente tinha Um estacato Meu Deus Olha a posição Que eu estou E ele Que está me ajudando Ele que está me orientando O Jerônimo Era doutor O Jerônimo Era psicólogo Ele era psiquiatra O Jerônimo Ele tinha Todas as profissões Da vida Porque ele ajudava Todo mundo E uma intuição E uma inteligência Fora do comum Uma memória Que só um computador E olha lá Tá certa Tão bom A gente Estar aqui Aprendendo um pouco Mais Porque na verdade O que nós queremos Mostrar Pra você Que está nos acompanhando É que Mesmo diante Das dificuldades A gente não pode Deixar de trabalhar E a gente vê Essa bela obra Que o Jerônimo Construiu E que vocês Hoje Estão à frente Bom Marcio Eu vou aproveitar Um pouquinho mais Vamos falar um pouquinho Das instituições Que ele deixou Vamos falar primeiro Dessa daqui Que a gente está visitando Que é o Lara Espírita Pouso do Amanhecer Como é que ela começou Como é que ela Como é que nasceu O Pouso do Amanhecer O nome é bonito Hein O nome É de uma psicografia Que o Chico Xavier fez Nós estávamos procurando Um nome Para a nossa creche E na psicografia É De um espírito Do Rio de Janeiro Uma moça Que trabalhou A vida toda Em prol da criança No Rio de Janeiro E ela então Veio E escreveu A creche É Pouso do Amanhecer E nós vimos Então Que o nosso nome Estava ali O nome era esse Creche Pouso do Amanhecer Então é uma psicografia Do Chico E começou assim O Jerônimo Sempre teve um sonho Um sonho muito grande De construir Uma creche E nós conversando Aquilo foi amadurecendo A ideia foi amadurecendo Em nós E nós fomos ao prefeito Acácio Sintra Pedimos um terreno Permissão de uso E começamos A dar O formato Fomos Naquela época O Carlinho Novaes Um outro Arquiteto também Nobre Eu esqueci o primeiro nome dele Mas eu sempre guardei O nome dele Nobre E eles foram Arquitetos Do Pouso do Amanhecer Depois nós buscamos O Dr. Camilo Chaves Neto Ele foi o engenheiro Da obra Fomos ao Chico E mostramos pra ele Tinha só o terreno E a planta E ele disse assim É uma obra Maravilhosa Eu falei pra ele assim Mas nós não temos o dinheiro Ele falou Começa minha filha O auxílio virá Olha o que ele disse Começa minha filha O auxílio virá E assim o Jerônimo foi Gente Essa obra foi construída Com recursos Do Brasil Todo O primeiro dinheiro Dessa obra Foi as Pinturas Que O médium Gasparetto Veio em Teotaba E fez 14 telas Então A partir daí O auxílio Veio mesmo E o Brasil Todo nos ajudou Nós tivemos Várias pessoas O Jerônimo Ditava os livros A Dona Terezinha Carvalho A Dona Terezinha Carvalho Também escrevia Os livros Escrevia os livros Escrevia o que ele ditava E nós fomos fazendo Os livros do Jerônimo E ele vendia Esses livros Nas palestras E tivemos Muitas doações Nós tivemos Doação do Roberto Carlos Cantor Tivemos também Do Hilton Franco Que foi o arremate Da creche Ele nos ajudou Muito Foi uma grande Doação dele E nós tínhamos Tanta vontade De agradecer A todos Porque foram inúmeros Que nos ajudaram Nesse Brasil Todo Nós tivemos O Coronel Ferrarini Que é deputado Estadual Em São Paulo Que foi um grande Batalhador Dona Elza Rizzi Costa Em São Paulo Que foi assim Uma Aquela Mãe Amiga Companheira E aliada Do Jerônimo Em São Paulo Tivemos também O Tibério Em Santo André Doutor Dorival Sortino Que até hoje É um grande Amigo E companheiro Do Pouso do Amanhecer Nosso pai Nosso pai amado E querido De outras reencarnações Então nós tivemos Assim Várias pessoas Se eu fosse Acho que vou Deixar uma porção Sem enumerar E que eu vou ficar Depois até em falta Mas sempre Os corações Amigos Generosos Que nos ajudam O povo de Ituiutaba Maravilhoso O Ituiutabano Ele é de natureza Pródigo Tudo aquilo Toda campanha Que a gente faz O Ituiutabano Está junto conosco Nos ajudando O companheiro Nós temos Uma parceria Com o exército De Ituiutaba Há muitos anos Em que eles fazem Uma campanha Do quilo Uma grande campanha Do quilo Conosco Então O Pouso do Amanhecer Nasceu De um coração Gigante Para os pequeninos Que algum dia Serão também Grandes corações No céu Do nosso Brasil Quer falar Alguma coisa A mais Antônio Enquanto a Marcia Falava ali Eu Aqui lembrando Que O Jerônimo Viajava Várias partes Do Brasil E Ele Em todas as viagens Ele trazia Alguma coisa Para ajudar Na construção Da creche E do centro espírita E numa dessas Dessas andanças Ele Em vez de trazer Ele foi Doar A sua Experiência A sua Sua palavra Para A construção De um centro E Também De um Asilo de velhos E de creche Lá em Brasília Com o Deputado Cauí Cauí Jorge Júnior Então A minuto a minuto Ele aparecia Na televisão Ajudando a campanha Do Cauí E o Cauí Depois Anos depois Veio Ajudar A fundação Jerônimo Endon Sinto e o Tala A fundação Que nós vamos Você vai poder Acompanhar Que nós vamos Conhecer também Nós vamos Fazer nesse trabalho Mas fala mais um pouquinho Alguma história Que o Jerônimo Gostava de contar E que marcou A vida A vida de vocês Algum fato Que você possa Buscar aí na memória E compartilhar Com todos nós Que estamos ouvindo Alguma coisa Que o Jerônimo Gostava de contar De falar Para a gente Uma característica Que nós tínhamos Com o Jerônimo Era justamente A posição dele Né A posição dele Era em forma de S A cama do Jerônimo Era em forma de S Era um S E ele um dia Ele estava Num hospital Ele não passou Muito bem Em São Paulo E foi para o hospital E a hora que ele estava No corredor Passando Uma senhora Veio e afagou A cabeça dele E falou Minha filha Deus te deu Uma boa hora De parto Ele contava isso Isso era uma farra Que ele fazia Sabe Então ele foi É É Outra dele Outra dele Muito interessante É que ele andava Numa Kombi Né E a cama A cama Em forma de S Tirava aquele banco E ali ficava A cama do Jerônimo E o guarda E o guarda Parou na estrada Para poder Olhar a documentação Quando ele parou Que ele viu o Jerônimo Ele falou Nossa acidente Toca Toca Ele ria E achava a graça Das histórias dele Que acontecia Com essa cama Então ele conta Também Uma que ele estava Numa cidade Muito pequena Que ele foi fazer Evangelho Uma cidade muito pequena E que ele nunca tinha visto Fazia propaganda Um carro propaganda Andando pela cidade Ele contava isso Para a gente E ria Eles que estavam lá Na casa Esperando o trabalho À noite Quando passou o carro Venham Venham ver O aleijadinho De Tuiutaba Que fala Ele é capaz De falar Ele vai falar O evangelho Hoje E dava o endereço Do centro espírita Então ele ria muito Achava muita graça Dessa história Venham ver O aleijadinho De Tuiutaba Então ele tinha mesmo Ele levava tudo assim Na esportiva Sempre Olha A gente não Com humor O Jerônimo O tempo todo Ele fazia a gente rir Era o tempo todo Ele fazendo crítica Dele mesmo Então ele Brincava conosco E nós Eu e ele Tínhamos uma característica Muito interessante Que a Betânia Até esses dias Minha filha me lembrou Mãe Você está parada Nós fazíamos desafios Em trova Nós íamos Daquim Uberaba Na perua Ele falando em trova E eu respondendo Eu respondia em trova Também pra ele Um dia Eu estava na minha casa E Seis horas da manhã Ele me ligava A irmã dele Que me ligava Porque ele não Seis horas da manhã Ele me ligou E falou Márcia 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 Toma nota Do meu epitáfio Você vai colocar Isso aqui No meu túmulo E eu já peguei Lápis e papel E ele falou Agradeço-te A flor Meu doce Caro amigo A morte A libertação Não estou Nesse jazigo A luz Da reencarnação Amanhã Estarei contigo É o epitáfio Que ele mandou Eu colocar No túmulo dele Então Era assim Tudo Ele levava As histórias Que aconteciam Com ele Ele brincava Muito Porque ele sempre Precisava de mãos Amigas Ele precisava De pessoas Que ajudasse Ajudasse na higiene E ele brincava Comigo assim O meu café Márcia É duas coisas Ou queima Minha língua Porque ele não Levava a xícara A boca Ou queima Minha língua Ou é frio Que meu estômago Chega a embrulhar Nunca vem no meio termo Ele brincava Com a gente Outra coisa Que ele dizia Muito Muito interessante Ele falava Márcia Você lava o rosto Assim naturalmente Não é Escova os dentes Naturalmente Eu Márcia Se eu pudesse Lavar meu rosto Seria um ritual De agradecimento A Deus Se eu pudesse Escovar os meus dentes Porque a minha mãe Coitadinha De vez em quando Sai um pedaço Da minha gingiva Ele brincava Entende? Então quer dizer Era tudo Ele levava Na brincadeira Com a gente Mas dando lição Do quanto É importante A gente agradecer A visão A audição Falar Andar Locomover O quanto É importante Isso mesmo Às vezes a gente Vai deitar Não quer escovar os dentes Não quer dar valor Nas pequenas coisas E é nessas pequenas coisas Que a gente tem que Fazer uma reflexão E pensar Se eu estivesse Na condição dele Como eu me sentiria E fazer o melhor Que a gente puder Nessa vida Para cuidar Do nosso corpo Que é um empréstimo De Deus Para nós Pois é Ternão Agora vamos aproveitar Que nós estamos aqui Vamos estudar um pedacinho Do evangelho Vou aproveitar o Antônio Vou aproveitar a Márcia Essa experiência Que eles tiveram De conviver com Jerônimo Mendonça E vamos tentar Aproveitar um pouco Desse ensinamento Prestar atenção A lição que a gente escolheu Aqui está relacionada Com a criança Com os órfãos Bom, a Márcia vai ler Para a gente E vocês vão ajudar A gente a comentar Para os nossos ouvintes Olha, aqui no nosso No lar espírita Pouso do amanhecer Eu já acho Eu mudo de evangelho Pensando que o evangelho Ficou com um cacoete Mas aí o evangelho É novinho Abre e cai na mesma página Capítulo 13 É a piedade Os órfãos E benefícios Pagos com ingratidão Por quê? A piedade Aqui fala assim Que ela é uma virtude Que nos aproxima dos anjos Eles estão querendo Que a gente vai Para a angelitude E os órfãos, gente É porque É o nosso trabalho Que nós temos aqui E os benefícios Pagos com ingratidão É para não esperar Recompensa Nunca Então, olha Nós vamos ler Os órfãos Que é o que mais cai Meus irmãos Amai os órfãos Se soubesseis Quanto é triste Ser só e abandonado Sobretudo na infância Deus permite Que haja órfãos Para empenhar-nos A servir-lhes de pai Que divina caridade Há em ajudar Uma pobre criaturinha Abandonada Em impedi-la De passar fome e frio Em dirigir sua alma Para que não se extravie No vício Quem estende a mão A criança abandonada Agrada a Deus Pois compreende E pratica sua lei Pensai também Que muitas vezes A criança que socorreis Vos foi cara Numa outra encarnação E se pudessem Lembrar-vos disso Não seria mais caridade Mas um dever Assim pois Meus amigos Todo sofredor É vosso irmão E tem direito A vossa caridade Não a caridade Que fere o coração Não aquela esmola Que queima a mão Em que cai Pois vossos óbulos Frequentemente São bem amargos Quantas vezes Seriam recusados Se na mansarda A doença e a privação Não os esperassem Dai delicadamente Acrescentai ao benefício O mais precioso de todos Uma palavra boa Um carinho Um sorriso amigo Evitai aquele tom de proteção Que fere de novo O coração que já sangra E pensai Que fazendo o bem Trabalhai para vós E para os vossos Um espírito familiar Paris 1860 Quer começar falando Antônio É vamos lembrar aqui Então da justiça Da reencarnação Como espírita É um dos pilares Da doutrina espírita A reencarnação E a reencarnação Essa justiça Aproxima Os espíritos Encarnados E desencarnados De forma A reconciliar Talvez com o passado Mas também Aproxima corações Que se amam Então essas crianças Que hoje São atendidas Pela creche Quem sabe Que no passado A nossa ligação Temos aí Um compromisso Tanto de amor Quanto de Reconciliação Desse passado Que nós não sabemos Portanto Portanto Os órfãos Deixarão de ser órfãos Desde que nós Possamos atendê-los Principalmente Numa casa De amor E de caridade Que é A creche Pouso do amanhecer Mas Marcia Vamos tentar Essa questão Da criança Da família Ela é fundamental O que a criança De hoje É o jovem De amanhã É o responsável Que está tocando A vida Seja como Um ente público Como um político Como um governante Quer dizer Se ela tiver Uma base Alicerçada Dentro dos preceitos Morais Certamente Nós teremos Um fruto melhor E a construção De um mundo melhor Como base A educação Dessas nossas crianças A creche Hoje em dia Ela É um fator Preponderante Na sociedade Para Uma nova humanidade Para uma mentalidade Diferente No nosso planeta Por que? Nós pegamos A criança Que ficaria Perambulando Pela cidade Pelas ruas Os pais Todos Precisam Trabalhar A vida É assim Então a gente Traz essa criança Para uma Uma educação Holística Porque aqui dentro Ela vai receber Tanto o amparo Físico Quanto o amparo Emocional E espiritual Nós aqui Procuramos De uma forma Ajudar a criança Na sua totalidade Corpo E espírito Nós ajudarmos Realmente A evolução Dessa criança Além de tudo O carinho Amizade Que nós vamos Tratando Essa criança E principalmente É uma alavanca Da sociedade Por que? Os pais Têm A tranquilidade No seu trabalho Eles também Rendem mais No trabalho Porque eles sabem Que os filhos Estão agasalhados Eles têm isso E ao mesmo tempo A ajuda monetária Que a gente dá No sentido Porque Pensa bem No contexto De uma família O quanto a gente Ajuda Em alimentação A gente Tudo aquilo que a gente Ganha A gente passa Roupa Remédio O material escolar Porque aqui Na creche Nós Tudo É grátis Aqui tudo É uma entidade Filantrópica Os pais Não nos Nós não temos Nada Não paga nada Então você pensa Coloca isso No final do ano O que eles Economizam No seu orçamento Então a gente Ajuda Olha É difícil As mães Começam a trazer As crianças A pé Daí uns dias Elas estão de bicicleta Daí uns dias Elas estão de moto E agora eu já estou Vendo umas Num carro Já tem mãe De carrozinho Aqui na porta Então a gente Vê que o padrão Da família Sobe Vai subindo Porque a gente Ajuda até nesse sentido Elas E a gente Para a criança Estar na creche É preciso Que a gente Tenha uma ficha Do trabalho Da mãe Elas tem que Me mostrar um trabalho Que elas estão Trabalhando Ou mãe Ou avó Porque as avós Agora Ultimamente Elas estão Pioneiras Nessa ajuda E todos Trabalhando Os pais Trabalhando E a gente Tem muita criança De risco Que vem pra nós Que as autoridades Mandam pra nós E você precisa De ver Dentro de Quatro Cinco meses O que a gente consegue Com essas famílias É assim É milagroso Então Realmente A creche Ela Traz Pra essa Sociedade Moderna Um amparo Para os pais E principalmente Além de tudo Para que a criança Possa ser Respeitada Educada Direcionada O seu coração E o seu entendimento Principalmente porque O dia todo Elas estão dentro De um campo Vibracional Onde todos Que aqui estão A única coisa Que nós queremos É o progresso Dessa criança Bom Você está acompanhando O programa Fonte Viva de Luz Aqui pela Rádio Fraternidade Emissora do Bem Na internet Nós estamos Em Ituiutaba Agora Aqui Na creche Pouso do Amanhecer Falando com A Márcia França Falando com Antônio Almeida Falando um pouco Desse trabalho Que é realizado aqui Um pouco da vida Do nosso irmão Jerônimo Mendoza Mas Quer falar alguma coisa Antônio? Está aí pensativo Pode falar Nosso trabalho aqui Em Ituiutaba Na doutrina espírita Graças a Deus Sempre foi muito bom Ituiutaba Desde a sua fundação Contou Conta e contou Com o movimento espírita Então graças a Deus O Jerônimo Foi um grande líder Nosso aqui Mas Esse trabalho Também foi feito Por outras pessoas Portanto Ituiutaba Tem uma quantidade De casas De assistência E que tem Tentado cumprir Com os ideais Espírita Assim como A nossa creche Graças a Deus Que é a fundação Do Jerônimo Mendoza Está certo O Márcia Como é que é a rotina Aqui da criança Que chega aqui Na creche Primeiro ela começa o dia Ela entra que hora Como é que é a rotina Dela aqui na creche A criança entra Às sete horas da manhã E já recebe O seu café da manhã Depois Nossa creche A gente tem Nós somos ligados À secretaria de educação À superintendência de ensino Nós temos supervisora Cada criança nossa Tem a sua salinha de aula Com a sua professora Nós aqui Adotamos A nova proposta Científica De alfabetização Que é o construtivismo A gente oportuniza Essa alfabetização Ela se dá No tempo Da criança A criança mesmo Que vai Devagarinho Sendo alfabetizada Nós temos As nossas As aulas são muito No concreto A parte pedagógica A parte de cognição Nós vamos Temos os projetos Que são feitos Semanalmente Em que trabalha Aqueles projetos Dentro do campo Educacional A culminância Sempre na sexta-feira É um teatro É uma apresentação É alguma coisa assim Sempre falando Daquele tema Que foi estudado Dentro da semana toda Como nós tivemos agora Nós fizemos uma semana Pensa bem Nós falamos Tudo Tudo encaixa Dentro daquele tema Nós falamos Contra O cigarro O fumo E as drogas Desde pequenininho Falando com eles Mas isso tudo É trabalhado Dentro de um contexto É feito um projeto Pela supervisora E vai Desenvolvido Pelas professoras Nós temos então A gente tem A nossa brinquedoteca Onde a gente É um estudo dirigido Praticamente A brinquedoteca Onde as crianças Vão com uma professora É Não é assim Aleatório Essa brincadeira Temos A gente tem A piscina Que eles adoram Amam Nós temos Os brinquedos O pula-pula Nós temos O playground Que eles adoram É uma felicidade O nosso parquinho Com a areia Temos um lugar Que nós chamamos De espaço sagrado Que eles amam Ficar Debaixo de uma mangueira Gostosa Fazendo piquenique Eles fazem piquenique A professora projeta E eles vão pra lá Fazer piquenique Aí Tudo direcionado Por exemplo A hora de picar As frutas Já vai ensinando A contar Entende como É bem assim Direcionado Nós temos O banho diário Nós temos O banho diário Eles tomam banho Trocam roupa Depois nós temos O almoço Nós temos O almoço Depois eles dormem Eles dormem Tem também Tem o horário De televisão Tem o horário De onde passo Todas essas historinhas Em CD Pra eles Nós temos A evangelização Eu esqueci de falar Ela é feita Depois do café A gente faz Oração Depois do café Com todos eles reunidos Abre o evangelho Lê o evangelho Fala No limite Na linguagem Da criança Cantamos Fazemos um exercício De captação De força Da natureza Tem todo um aparato Essa nossa evangelização E depois A hora que acorda Na parte da tarde Aí vem mais ainda Outros Estudos Dentro da pedagogia E eles saem A partir de quatro horas Até cinco horas Da tarde É o limite Que os pais As mães Os responsáveis Vêm e pegam Uma criança E todos eles São assim Já saem daqui Praticamente Porque nós temos O pré Então eles já saem daqui Praticamente lendo Esse era o trabalho Que o Jornal tinha Indelizado Pelo menos Eu tenho certeza Absoluta Que quando eu durmo A minha consciência Está tranquila Com o dever cumprido Lembrando que a creche Tem vinte e seis anos De fundação De constituição Não Nós funcionamos Há vinte e seis anos Mas foi em mil novecentos e oitenta e um Que nós fundamos Você falou pra mim Que o Jornal pegou um pedaço Só da construção Depois ele desencarnou Como é que é? Foi O Jornal Nós inauguramos Em mil novecentos e oitenta e três E ele desencarnou Em novembro de mil novecentos e oitenta e nove Então vai fazer vinte anos Esse ano faz vinte anos Que o Jornal desencarnou Mas ele só saiu do corpo A presença dele O incentivo O amparo As comunicações Ele não nos deixou órfãos Pode falar Antônio Pode falar Queria lembrar a nossa irmã também Que recentemente ela inaugurou Com esforço dela e ajuda de muitos Um novo berçário Que ampliou a capacidade De recepção e atendimento Quantas crianças nós temos aqui hoje Na creche Pós-doméstia? Olha, essa semana Nós não fizemos um balanço Nós estamos com cento e sessenta e sete Crianças matriculadas Mas, olha Que até o final do ano É capaz que eu chego sempre aos duzentos É assim Porque, ah, não cabe Não cabe, não cabe Mas acontece que vem a necessidade E a gente acaba dando um jeitinho Bom, como é que é a manutenção desse trabalho? A gente sabe que não é barato Você já deixou claro pra gente Que todo o trabalho é gratuito Como é que vocês fazem, por exemplo Para conseguir recursos Pra se manter E a gente pode observar Você pode observar pelas fotos Pelas imagens que nós fizemos aqui No site da Rádio Fraternidade Que é lindo, gente Conservar isso aqui não é barato Existe, deve existir um esforço por trás Queria que você falasse um pouquinho sobre isso Nós temos 28 funcionários remunerados A nossa folha de pagamento é ligada a CLT Nós temos todos os encargos Tudo Fundo de garantia Décimo terceiro salário Religiosamente, graças a Deus A gente vai dando conta Nós temos as grandes campanhas que nós fazemos E temos convênio com a prefeitura Na ajuda com os salários E tivemos agora De dois, três anos pra cá Tivemos a ajuda também Da esfera estadual Nós tivemos doações Do deputado Paulo Piau Do deputado Marcos Montes Todos os dois de Uberaba Do nosso grande amigo Rômeo Romão, né? Rômeo Anísio Jorge Que ele faz parte do governo do Aécio Então ele também nos ajudou Muito E esses brinquedos que vocês vão ver São doações Do ex-deputado Romão E do deputado Paulo Piau A conclusão Do nosso berçário Foi através Da ajuda Do deputado Marcos Montes Que ele foi Ele trabalhava junto ao governo estadual E nos ajudou Através da secretaria de obras Mas nós temos Grandes doadores Que nos ajudam em Tuiutaba Grandes amigos Eu tenho um amigo Que eu chamo ele de anjo de guarda A hora que eu voltava Do enterro do Jerônimo Eu indagava Meu Deus Será que nós vamos dar conta? Como, meu Deus Que nós vamos dar conta? E vinha pela rua 31 Avenida 31 Quando eu passei por um amigo meu E ele deu um sinal de luz Eu no meu carro Ele no carro dele Na caminhonete E ele deu um sinal de luz Para mim Ele falou Ele está me dando um sinal de luz O que será que foi? Quando eu cheguei na creche Gente Ele trouxe uma doação Imensa Para a creche Que era O que mais estava faltando Na creche Ele veio Logo depois Que o Jerônimo Eu tinha acabado O enterro do Jerônimo Tinha sido umas duas horas Três horas antes Então foi assim Começou desse jeito Foi o sinal Que a espiritualidade me deu De que essa casa É uma casa construída Por grandes amigos Uma família espiritual Sustentada por essa família espiritual Que nunca nos deixou sozinhos Em circunstância alguma Nós ficamos sozinhos aqui A única coisa que nós temos É canalizar A bondade O altruísmo E principalmente A generosidade Do povo Itiutabando E daqueles que nos ajudam tanto Nós temos uma amiga Beatriz Teixeira Santana De São Paulo Que ela faz o nosso Natal Nós mandamos O número do sapatinho O número da criança Nós mandamos o número do manequim da criança O nome O sexo E ela nos manda de São Paulo Através do Sopro Divino Um grande parceiro Que traz todas as nossas doações Pelo Deus lhe pague E traz de São Paulo Cada sacolinha personalizada É um Natal lindo Maravilhoso Tivemos também Gente Eu não posso deixar de falar dele Do tio Doc Deócles Gomes Machado Hoje ele está com 104 anos Ele tinha os terrenos baldios E com a idade de 90 anos Por aí gente Nessa faixa Até há pouco tempo Ele cultivava esses terrenos baldios E o que ele arrecadava O que o plantio dele Ele trazia para o pouso do amanhecer Então faz pouco tempo Que o tio Doc Deixou esse trabalho Porque agora O coração dele não aguenta mais Era na enxada Chama Deócles Gomes Machado A gente chama ele de tio Doc Então são pessoas assim Desse porte Que a gente tem dentro De uma creche como essa De uma casa como essa maravilhosa Então é aquilo que Eu levanto o dia Quando eu coloco o pé no chão Eu falo Meu Deus, muito obrigado Eu tenho uma meta Muito obrigado Eu tenho um objetivo de vida E isso faz a gente suplantar Todos os problemas da nossa vida Tudo fica pequeno Diante da grandiosidade Que é um trabalho igual esse É isso que a gente fala É o trabalho na caridade O trabalho na caridade Ele é uma meta Para a gente seguir Ajudando os outros A gente está nos ajudando E estamos evoluindo Olha só, você quer falar alguma coisa? Não Eu só vou aproveitar Porque não é todo dia Que a gente está aqui mesmo Sérgio Bernandre Ele veio para o ETA Eu estava Ainda faltam uns minutinhos ainda Mas fala Conta para nós Algum caso Em relação ao Jerônimo Você falou alguma coisa A creche E o nosso querido Chico Né Velhos tempos Queria se conversar Conta alguma coisa Para a gente Para os nossos ouvintes É bom a gente estar Escutando essas histórias Olha Até a Maria Getúdes Contra isso no livro Que ela fez Da biografia Do Chico Do Jerônimo Porque era assim Nós íamos Todos nós Na Kombi Só que a cama do Jerônimo Era em forma de S Não era? Aonde o S Fazia maior Eu ia debaixo Daquele S Aonde era menor A Maria Getúdes Era bem magrinha Naquela época O menor era da Maria Getúdes Então eu e Maria Getúdes Iamos daqui em Uberaba Debaixo da cama do Jerônimo Na Kombi Uns no porta-mala Da Kombi Viu? Outros na frente Nós íamos Aquela turma Cantando Rindo E eu a vida inteira Eu brincava Que o Chico Xavier Era o sumo sacerdote De Tebas Eu brincava Que o Chico Xavier Eu ia falar Ai nós vamos ver O sumo sacerdote Em Tebas Nós estamos indo Para Tebas E brincava Que Ituiutaba Era Méfis E que a BR-365 Era o Rio Nilo Isso era uma brincadeira Incrível Nós íamos daqui e lá E pasma vocês Um dia gente Nós estávamos todos lá Tinha gente de Uberlândia De Uberaba Tinha gente de Do Prata E aí o Chico Xavier Olhou para nós E falou Ituiutaba Cidade do amor Que nunca se acaba Mas o mais interessante Da história É o que ele disse Que em Uberaba Estavam reencarnados A maioria Eram indianos Estão vindo da Índia Uberlândia Os fenícios Por isso Por isso o comércio De Uberlândia É desse jeito Eu fui assim Audaciosa Eu falei para o Chico Chico Você sabia Que quando mostraram A terra da promissão Para Moisés Mostraram Foi Ituiutaba Ele deu uma gargalhada Para minha filha Mas quem te contou isso? Eu falei Os espíritos Brincando Fazendo graça Com ele De outra Eu falei para ele Ah não Se o Brasil É o coração do mundo Ituiutaba É o miocárdio Ele falou Minha filha Cuidado com o infarte Então ele brincava Muito conosco Ele fazia muita brincadeira Com a gente Com o Jerônimo E nós temos Logo que nós começamos A creche Gente Vieram para nós Três Três gêmeos E cada um Gente Eles eram bebês De alto risco Daqueles assim Primeiro eles não tinham Todos eles se chamavam Vitor E era Vitor Viu-se Viu-mar Mas você perguntava Para cada um Como é que você chama Ele falava Vite Vite Aí eu tinha medo De eles desencarnarem Dentro da creche Devido Quanto que eles eram frágeis E eu fui no Chico E mentalmente Eu perguntei para ele Assim Chico Mentalmente Eu pego os trigêmeos E o perigo Aí ele veio Para o lado da cama Do Jerônimo Chegou no Jerônimo E falou Xim Jerônimo Hoje Eu vou te dar Três beijos De amor E beijou o Jerônimo Três vezes Como uma vez Ele falou Que o povo do Triângulo Mineiro Era muito esperto O Chico falou isso Um dia Para nós Que o povo do Triângulo Mineiro Era muito esperto Eu vi na hora Que os três beijos De amor Era que eu tinha Que pegar os trigêmeos Na hora E gente O Jerônimo Vinha para cá Esses trigêmeos Tinha que acudir Porque o Jerônimo Conforme a gente Encostasse nele Dava dor nele Dava choque Nos ossos dele Tinha que acudir Porque eles pareciam Mutuca Beijando o Jerônimo Os três Beijando o Jerônimo Então eu vi Ali Depois com o passar Do tempo Que eu fui ver Os três beijos De amor Que o Chico Falou A resposta Que ele deu Cresceram Estão aí Ótimos Lindos Maravilhos Nossos trigêmeos Então tudo na vida Da gente Por exemplo Foi muito Assim A gente ia Para o Chico Sempre A gente passava Pela Antusa Viu gente Passávamos primeiro Pela Antusa Né Nossa Antusa Lá de Uberaba Aquela que Dava passe Né Que ela Falava só Sons guturais Então ela Nos contava Se o Chico Estava em Uberaba Ou não Quando nós Chegávamos na Antusa Ela já contava Se o Chico Ia atender Ou não Nós ficávamos Sabendo pela Antusa Ela fazia Gestos Para nós Nós sabíamos Como era o gesto Que ela falava Do Chico E a gente Então sabia Direitinho Se o Chico Ia nos atender Ou não Ela já contava Para nós Se nós Seríamos Recepcionados Lá Né Então foi Muito interessante Foram Épocas Gente Olha A gente Ia Nas asas Dos anjos Voltava Nas asas Dos anjos Mas Deus Sabe O que nós Estávamos Sendo preparados Para o Trabalho O esforço E a luta Que seria Porque um dia Gente O Chico Falou assim Desse jeito É Eu falei Chico O que que a gente Faz Para lutar Contra a obsessão Ele falou Minha filha Trabalha Até desmaiar Porque quando você desmaiar Eles não te pegam Olha a resposta dele E eu peguei firme Ao pé da letra E trabalhei mesmo Aí eu fiquei feliz Gente Eu voltei Daí um tempo O Chico Olhou em mim Falou assim A Márcia Quando dorme Não dorme Ela desmaia Tinha vencido A etapa Do obsessor Então Na nossa vida É assim São essas histórias Lindas Maravilhosas E tem uma outra Do Chico Muito interessante Que ele falou Para mim também Ele falou Para mim assim Quando Cristo Estava nos exortando A perdoar 70 vezes 7 vezes Ele não estava Nos dando Só um código De moral Ele estava nos dando Um código De saúde Saúde Do corpo Quando o mal Não está Com você Não lhe dê Cadeira Perdoa Imuniza Cria anticorpos Muito bem Pena Está chegando O final do programa Está chegando O final do programa Antônio Se eu Despeça Dos nossos ouvintes E faça tão rápido Queremos agradecer Então Essa oportunidade De falar De doutrina espírita E De tanta emoção A gente não lembra Os outros casos Mas tem muitos Outros casos A ser contados E que Deus abençoe a todos Bom Só deixo o final Marcia Porque foi muito gostoso Olha De coração A gente quer agradecer E Você despeça Dos nossos ouvintes Com o que você quiser falar Eu jamais imaginava Na minha vida Que algum dia A minha voz Sairia Até De largura Espessura E altura Iria para outras dimensões E hoje Você está me dando Essa oportunidade De eu ir Para o universo Não é mesmo? Nós estamos Sabe Deus Onde nós vamos ser captados Então Você Que nos escutou Eu quero dizer Para você Todas as religiões São boas Todas elas Levam para Deus Mas diante Dos grandes testes Se nós Não entendermos A justiça De Deus Através Da reencarnação Nós nos Desesperamos E a doutrina espírita É isso Para nós É a proteção É o amparo É principalmente O sofrimento Com inteligência E acima E acima de tudo A caridade Como lema E acima de tudo Como alavanca Para o nosso Progresso espiritual Um abraço A vocês Um abraço Para o mundo Estou modesta Né? Está bem modesta Jesus abençoe vocês E como diz Allan Kardec Fé inabalável Só é aquela Que pode encarar a razão Face a face Em todas as épocas Da humanidade Fiquem com Deus E até a próxima edição Do Fonte Viva de Luz O maior bem Que podemos fazer Em prol da doutrina espírita É a sua divulgação Emano www.radiofraternidade.com.br A emissora do bem Na internet 24 horas ligadas em você